Eu era cego E não sabia, falava em Deus, mas não seguia Mas Jesus Cristo abriu meus olhos A Ele eu sigo como meu guia Foi quando eu li as sagradas escrituras Descobri que é loucura, eu devoto à idolatria Fiquei sabendo que ninguém entra no céu Pela fé que eu tenho em Pedro, nem por João e por Maria Daí então eu tomei uma decisão Entreguei meu coração a Jesus com alegria Abandonei as imagens da cultura Porque é mentira pura e não serve como guia Eu era cego e não sabia Falava em Deus, mas não seguia Mas Jesus Cristo abriu meus olhos A Ele eu sigo como meu guia Eu era cego e não sabia Falava em Deus, mas não seguia Mas Jesus Cristo abriu meus olhos A Ele eu sigo como meu guia Infelizmente eu andava no pecado Com a vida atrapalhada Não sabia o que fazer Eu tinha fé, nascidinha lá do norte Pensando que ela era forte Podia me defender Eu descobri que ela tem boca, mas não fala Tem ouvido, mas não ouve E tem olhos, mas não vejo Abandonei aquela grande dola fria Aceitei a Jesus Cristo Ele mudou o meu viver Eu era cego e não sabia Falava em Deus, mas não seguia Mas Jesus Cristo abriu meus olhos A Ele eu sigo como meu guia Eu era cego e não sabia Falava em Deus, mas não seguia Mas Jesus Cristo abriu meus olhos A Ele eu sigo como meu guia Eu era cego na vida espiritual Adorava muito o santo Pensando que era normal Mas no momento de fazer a oração Era uma grande confusão Nunca vi coisa igual É santo preto, santo branco e amarelo Todos feitos pelos homens De todo material Abandonei toda aquela mentirada E fiquei com Jesus Cristo Porque Ele é real Eu era cego e não sabia Falava em Deus, mas não seguia Mas Jesus Cristo abriu meus olhos A Ele eu sigo como meu guia Eu era cego e não sabia Falava em Deus, mas não seguia Mas Jesus Cristo abriu meus olhos A Ele eu sigo como meu guia Eu era cego e não sabia Falava em Deus, mas não seguia Mas Jesus Cristo abriu meus olhos A Ele eu sigo como meu guia Eu lembro de Apocalipse O livro das revelações Deus fala sobre uma besta Que vai dominar todas as nações Mostrou a João este mistério Que até mandou calcular Será o número de um homem Na testa do povo A besta vai marcar Será o número de um homem Na testa do povo A besta vai marcar Seiscentos e sessenta e seis É a marca que vai controlar A vida do povo A vida do povo na terra E a Jesus Cristo não quis aceitar Mas todos que o aceitaram Pela fé pode glorificar Jesus já te marcou com sangue E a vida da besta Ele vem te buscar A besta vai marcar A besta vai marcar seu povo E ninguém vai se esconder E ninguém vai se esconder Aquele que não aceitar Não pode comprar Nem pode vender Vai ser uma grande tristeza Muita gente vai se arrepender Porque não aceitar Porque não aceitou a Cristo E na mão da besta Eles vão sofrer Porque não aceitou a Cristo E na mão da besta Eles vão sofrer O sangue de Jesus Remarca Na vida do povo fiel Será também um passaporte Para a igreja entrar Lá na porta do céu Nós temos de Jesus A marca Um grande gozo Podemos sentir Sabemos que antes da besta A igreja santa Pro céu vai subir Sabemos que antes da besta Sabemos que antes da besta A igreja santa Pro céu vai subir Sabemos que antes da besta A igreja santa Pro céu vai subir 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 Vem Jesus Vem Senhor Vem encher A minha vida De poder E de amor Vem Jesus Vem Senhor Vem encher A minha vida De poder E de amor Vem Senhor Vem encher A minha vida De poder E de amor Para fazer Da minha vida Um passo E ser usado Nas Suas mãos Eu quero ter Na minha vida Um exemplo De um cristal Cheio de temor Que é o princípio Da sabedoria De todo aquele Que ama o Senhor Vem Jesus Vem Senhor Vem Senhor Vem encher A minha vida De poder E de amor Vem Jesus Vem Senhor Vem Senhor A minha vida Amda Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor É por isso que estou pedindo o Seu poder e o Seu amor Porque assim eu terei vitória e serei mais que um vencedor Vem, Jesus! Vem, Senhor! Vem encher a minha vida de poder e de amor Vem, Jesus! Vem, Senhor! Vem encher a minha vida de poder e de amor Não desanime seu irmão querido e não deixe de levar a sua cruz Foi mais pesada que ela seja A maior levou Jesus Quando chegar as provações Sejam elas que tamanho for Vem, Jesus! Vem, Senhor! Vem encher a minha vida de poder e de amor Vem encher a minha vida de poder e de amor Vem encher a minha vida de poder e de amor Vem encher a minha vida de poder e de amor Hoje aqui nesta igreja o fogo santo vai cair Os crentes vão falar em línguas e todo mal vai ter que sair Os enfermos vão ser curados As portas fechadas O Senhor vai ser curados As almas vão se converter Porque Jesus está aqui Quem está na presença de Deus Com os olhos da fé já pode contemplar Os anjos subindo e descendo As bênçãos nas mãos Para te entregar Não existe problemas difíceis Que o Senhor não pode resolver Se crescerás Se crescerás agora A glória de Deus Há que descer É que descer Todo o Senhor Já O Senhor Quında É O Senhor Coordinator É É agem Agora S Este povo desceu no cenário Lá em Jerusalém Os discípulos foram batizados E até falaram em línguas também Houve ali um grande ajuntamento Quando o barulho o povo se ouviu Envolvidos naquele poder O Senhor salvou quase três mil Quem está na presença de Deus Com os olhos da fé já pode contemplar Os anjos subindo e descendo As bênçãos nas mãos para te pregar Não existem problemas difíceis Que o Senhor não pode resolver Se crer esperas agora A glória de Deus há que descer Se crer esperas agora A glória de Deus há que descer É... 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 Não mostre a Deus o tamanho do seu problema Mostre o problema o tamanho do seu Deus Não mostre a Deus o tamanho do seu problema Mostre o problema o tamanho do seu Deus Um certo dia lá no campo de batalha O rei Davi com o Bolias foi lutar E sendo ele simplesmente muito jovem Mas já sabia em quem podia confiar Quando o Bolias exaltou a sua força O rei Davi começou a lhe mostrar Que para ele era um simples problema E que maior é o Senhor Jeová Não mostre a Deus o tamanho do seu problema Mostre o problema o tamanho do seu Deus Não mostre a Deus o tamanho do seu problema Mostre o problema o tamanho do seu Deus Bolias era pra Israel grande problema Quem oprimia aquela humilde nação Porém Davi era um homem pequeno Mas tinha fé no grande Deus da criação Quando o Bolias rompou do seu tamanho O rei Davi pediu a Deus a solução Usou apenas uma voz e cinco pedras Como a primeira o Bolias foi ao chão Não mostre a Deus o tamanho do seu problema Mostre o problema o tamanho do seu Deus Não mostre a Deus o tamanho do seu problema Mostre o problema o tamanho do seu Deus Se os problemas desta vida te oprimem E não consegues mais levar a sua cruz Não te entregues nem declaras por vencido A solução está no nome de Jesus Que com apenas cinco letras se escreve Com este nome tudo pode decidir Use ele como força cinco pedras Colocadas no apoge de Davi Não mostre a Deus o tamanho do seu problema Mostre o problema o tamanho do seu Deus Não mostre a Deus o tamanho do seu problema Mostre o problema o tamanho do seu Deus Mostre o problema do seu problema As vezes você me pergunta Por que eu não bebo cachaça Não fome nem uso drogas Na orgia eu não acho graça Não vivo os prazeres da vida Só falo em Jesus e mais nada Eu sei que você não entende Por que não anda na mesma estrada Eu sou o sal desta terra A luz que brilha no mundo Não posso contaminar Com este abismo profundo Eu sou o soldado de Cristo A Bíblia é minha espada E o rosto porta as trevas No céu é a minha morada As vezes você me murmura E acha que sou radical Não gosto das coisas do mundo Meu bolso é celestial Eu sei que o mundo passa Com ele e as coisas também Eu faço a vontade de Deus Porque vou morar em Jerusalém Eu sou o sal desta terra A luz que brilha no mundo Não posso contaminar Com este abismo profundo Eu sou o sal deste abismo profundo Eu sou o soldado de Cristo A Bíblia é minha espada Eu luto quanto as trevas No céu é a minha morada Eu luto quanto as trevas No céu é a minha morada Eu luto quanto as trevas No céu é a minha morada Eu quero ver o fogo aqui descer E as almas converter E os enfermos ser curados Línguas estranhas Quero ouvir por todo lado E o templo estremecer Os crentes sendo batizados Eu quero ver o fogo aqui descer E as almas converter E os enfermos ser curados Línguas estranhas Quero ouvir por todo lado E o templo estremecer Os crentes sendo batizados Eu quero ver Deus mandar fogo do céu E revestir esta igreja de poder Os crentes cheios de unção se alegrando O vento em coste é que hoje acontecer Deus libertando os oprimidos do diabo Os corações endurecidos converter Anjos descendo e trazendo brasas vivas Curando enfermos Batizando os que crer Eu quero ver o fogo aqui descer E as almas converter E os enfermos ser curados Línguas estranhas Quero ouvir por todo lado E o templo estremecer Os crentes sendo batizados Eu quero ver o fogo aqui descer E as almas converter E os enfermos ser curados Línguas estranhas Quero ouvir por todo lado E o templo estremecer Os crentes sendo batizados Eu quero ver o poder de Deus aqui A chama viva do trono de Jeová Fazendo lágrimas descer em cada rosto Anjos colhendo em uma taça pra levar E a resposta a Deus mandar nesse momento Glória subir, glória descer nesse lugar Os paralíticos saem daqui andando O cego verso do ouvir mundo falar Eu quero ver o fogo aqui descer E as almas converter E os enfermos ser curados Línguas estranhas Quero ouvir por todo lado E o templo estremecer Os crentes sendo batizados Línguas estranhas Quero ouvir por todo lado E o templo estremecer Os crentes sendo batizados Línguas estranhas Quero ouvir por todo lado E o templo estremecer Os crentes sendo batizados Línguas estranhas Quero ouvir por todo lado E o templo estremecer Os crentes sendo batizados Os quatro cantos da terra Muito breve vai tremer Quando o Senhor Jesus Nas nuvens aqui descer Para buscar o seu povo Que lá no céu vai morar Será grande um lamento Só resta o sofrimento Para quem aqui ficar Será grande um lamento Só resta o sofrimento Para quem aqui ficar Os que estão desviados Dos caminhos do Senhor Vão sofrer amargamente A angústia, a tristeza e dor A grande tribulação Do mundo vai começar Pois nego a Jesus Cristo Não compre o seu compromisso Nesta hora vai chorar Pois nego a Jesus Cristo Não compre o seu compromisso Nesta hora vai chorar A você que não é crente Quem me ouve nesta hora Eu estou te avisando Que a igreja vai embora Se você também quer ir Tem lugar para você Aceita Jesus agora Deixa tudo e vamos embora Este mundo vai perecer Aceita Jesus agora Deixa tudo e vamos embora Este mundo vai perecer Para a igreja remida Um conselho eu vou deixar Fica firme e vigilante E espero o Senhor voltar Todo aquele que vencer Galadão receberá Nunca mais terá tristeza Toda lágrima dos olhos O Senhor enxugará Nunca mais terá tristeza Toda lágrima dos olhos O Senhor enxugará Nunca mais terá tristeza Toda lágrima dos olhos O Senhor enxugará Nunca mais terá tristeza Toda lágrima dos olhos Toda lágrima dos olhos O Senhor enxugará Nunca mais terá tristeza Toda lágrima dos olhos Me lembrei que hoje é o dia Muito feliz para alguém E olhando no meu calendário Descobri que é o seu aniversário E por isso eu vim lhe dar os parabéns E lhe dizer que deves continuar No caminho que você está Andando em plena luz Porque são muitas as bênçãos que te esperam Em outras primaveras Na presença de Jesus Porque são muitas as bênçãos que te esperam Em outras primaveras Na presença de Jesus Este dia de muita alegria Eu te oferto esta humilde canção Que Jesus Cristo me inspirou Para fazer você se alegrar também Eu vim aqui especialmente por isto Somos irmãos em Cristo Quero dar-lhe os parabéns Eu vim aqui especialmente por isto Somos irmãos em Cristo Quero dar-lhe os parabéns A igreja se alegra nesta data E expressa o carinho E expressa o carinho que ela tem E como eu faço parte deste povo Com alegria eu aqui estou de novo Junto com ela Junto com ela vim lhe dar os parabéns A sua alma está regocejando E ao Senhor com amor exaltando Devolvendo a glória e honra que ele tem Porque em breve esta vida passará O Senhor te levará Para Nova Jerusalém Porque em breve esta vida passará O Senhor te levará Para Nova Jerusalém Para Nova Jerusalém Eu vim aqui alegrar meu coração E juntos comemorar com o círculo de oração Com mais um ano de vitória que passou Orando e jejuando na presença do Senhor Jesus te ama e te sustenta Está contigo para vencer a peleja Não tenha medo Nem te espante Deus te ungiu Como o coluna da igreja Estas irmãs são obreiras do Senhor Que tem um grande valor Que vivem em consagração Que vivem em consagração Passam por lutas e sofrem perseguições Mas Jesus lhes dá vitória no poder das orações Jesus te ama e te sustenta Está contigo para vencer a peleja Não tenha medo Não tenha medo Nem te espante Deus te ungiu Como o coluna da igreja Quando as irmãs se reúnem para orar Deus derrama a sua unção E começa a operar O fogo santo envolve em todo lugar Os enfermos Os enfermos são curados Os enfermos são curados Com o poder de Jeová Jesus te ama e te sustenta Está contigo para vencer a peleja Não tenha medo Nem te espante Deus te ungiu Como o coluna da igreja Deus te ungiu Ó ciclo de oração Colocou em suas mãos Uma chave de poder Quando tu oras As portas do céu se abrem Ele opera a maravilha E faz o inferno tremer Jesus te ama E te sustenta Está contigo para vencer a peleja Não tenha medo Nem te espante Deus te ungiu Como o coluna da igreja Jesus te ama E te sustenta Amém. Amém.